Bom, na tarde de ontem, representantes da Record TV Cabralha estiveram na clínica Visage, especializada em cirurgia plástica, onde na ocasião foi firmada uma nova parceria. O cirurgião Rocine Tebaldi e o diretor da TV Marcelo Almeida, né, dentre outros colegas, estiveram presentes nessa cerimônia ontem, um coquetel de assinaturas. Veja na tela aí. A expectativa é muito boa em que nós vamos estar, a clínica Visage, junto comigo, vamos estar levando a informação para todas as pessoas e também mostrando o que é a cirurgia plástica, desvendando os mitos e as verdades da cirurgia plástica, trazendo essa informação para todas as pessoas, a população em si. Eu sou itabunense, com muito orgulho, sempre tive esse desejo de fazer minha formação fora, depois retornei e estou aqui já na região. e muito feliz de ter instalado, fazer essa instalação aqui em Itabuna e poder atender todo o sul da Bahia, trazendo tudo que é qualidade, de novidade, aqui de tecnologia e modernidade para Itabuna e todo o extremo sul. Eu vejo com muito bons olhos essa parceria, é mais um cliente, mais um parceiro que está chegando junto à TV Cabralha e nós temos certeza que, como muitos outros, vai ter um resultado muito bom e vai ficar satisfeito deste resultado. Pois é, uma clínica nova, um cirurgião plástico novo, 30 anos, né? O doutor Rossini tem, filho de Itabuna, um cara simples, pé no chão e que vem revolucionando nessa área de plástica em Itabuna. E um detalhe, hein? O mesmo carinho que ele tem lá para atender a senhora capa de revista, né? Vamos assim dizer, a madame, ele também recebe pessoas simples, do mesmo jeito. Um cara muito tranquilo, muito legal. A mãe aí do doutor Rossini, Rossini, funcionários aí da clínica, uma clínica altamente moderna, seguindo os padrões de clínicas fora aqui do estado da Bahia, ele fez uma apresentação de como, eu peguei até no silicone, sabia? Olha lá o silicone na meia dela, é um silicone. Olha, Tom, olha aqui o silicone, veja aí, esse é o ato ali dessa parceria firmada entre o doutor Rossini e, obviamente, a Record TV Cabralha, aqui o Balanço Geral. É mais um parceiro do Balanço, que legal, viu? Clínica Visagem Cirurgia Plástica Estética, fica no Jardim Vitória, não tem errada. Doutor Rossini, um abraço para o senhor, um cara visionário, um grande médico, estudou fora, como ele disse, e implantou aqui. Aquela história, né? Poderia estudar lá e dizer, ah, não vou voltar para Itabuna, não. Não, tinha hienes motivos para isso. Mas, não, vou voltar para Itabuna, para a minha terra, e é lá que eu vou montar o meu consultório e vou atender a população. Deu certo e está aí fazendo um grande sucesso, doutor Rossini. Um abraço para ele, sua mãe, toda a equipe de trabalho aí, os excepcionistas, né? O pessoal, uma clínica linda, viu? Muito bonita mesmo e altamente moderna. Bom...